Fala, galera! Boa! Como é que eu começo? Eu nunca sei como é que eu começo meus vídeos. Então, galera, vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia a dia no esgoto. É, eu comprei uma vara hoje. Uh, com um pescador muito... Gente boa, aqui ó, gente, eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, na porta da minha casa, tem um monte de barquinho de pescador. Saem com os barcos daqui pra pescar no mar, né? Aí, ontem, um pescador me viu aqui com fome, comendo uma marmita horrível. Ele me ensinou a pescar e me emprestou a vara dele de pescar. Quê? Eu tô aqui, né, Matheus? O pescador me emprestou uma vara, ó, pra eu tentar pescar. Desce aí e me ajudava, vamos gravar pra galera eu pescando. Eu vou tentar pescar. Como é que eu desço aqui? Desce aí, pula aí. Como? E você trouxe o que eu pedi pra você? Não. Tu vai pescar aqui. Vou pescar aqui. Peixe bosta. Não é peixe bosta, Matheus. Desce, pula aí logo na vez pegar a câmera pra tentar pescar. Pior que os peixes daqui. Não, eu tenho que pegar as paradas lá. Vou pescar os negócios. Tá, então corre lá pegar o que eu pedi pra você trazer. Matheus não me socorre nunca. Matheus não me socorre nunca, cara. Ele vem só pra ferrar mais ainda comigo. Porque ele vem ficar fazendo o papel de bom moço. Segurar a câmera. Tá balangando. Eu não vou perder meu celular. É a única coisa que eu tenho. O único trocado que eu tinha, eu paguei o cara do quiosque pra ele carregar o meu celular. Então agora eu tenho que pescar pra poder comer. Cadê o Matheus que foi buscar os negócios que eu pedi pra ele? Não trouxe que eu quero pescar, que eu tô com fome. Será que eu consigo pescar alguma coisa aqui, gente? Será que não tem nada? Eu já entrei nesse barquinho ali, cara. Não tem nada ali dentro. Eu fui ver se não tinha uma comida. Uma gole d'água. Não tem nada. O tiozinho do quiosque, ele me cobrou 10 contos pra carregar meu celular. Finalmente, né, Matheus? Jogue ele por cima. Jogue. Ai, meu Deus. Eu tô quase caindo aqui desse bagulho, sabia? Tu não vai cair? Quer dizer não. Cai, cai, cai. Só pra ficar engraçado. Cai, Matheus. Pode não, né? Jogue, jogue, jogue. Só não deixe cair as coisas no rio. Vai quebrar o balde. Se eu quebrar o balde e quebrar a tua cabeça, eu preciso do balde pra limpar o esgoto? É, eu cobrei o balde e tu vai ficar assim. Vai, 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 vai. Vai, Matheus. Pule, homem. Lá, como? Eu não vou por aqui. Cara, esse Matheus é muito frango, cara. Ele é... Olha, eu pulo ali mais rápido do que ele. Olha que eu quero pescar que eu tô morda-fome. Ah, que morda-fome. Vem segurar a câmera pra mim. Vai morrer com você. Eu acho que vou tirar desse tripé, porque eu quase deixei o celular cair na água antes. É? Uhum. É porque tu não vende o celular pra comprar um. Por quê? Eu vou vender o meu celular? E aí, como é que eu vou fazer vídeo pro YouTube? Se é o YouTube que vai me dar dinheiro pra eu viver daqui pra frente? É, tem dois sentidos. É, então, pera aí. Vai comer essa bosta mesmo? Para, Jana. Jana, eu vou embora? Isso aqui. Jana, isso aqui vai cair. Ora. O que que tu vai... Vai pegar aqui, ó. O que que faz pra pescar? Vai pegar o quê? Não sei. É só jogar a vara e pegar um peixe. Mas não tem nem anzol. Eu não vou pescar nada sem anzol. Ah, queria pescar como? O que que te deu isso aí? Não, tem anzolzinho aqui na ponta. Não, da onde tu arrumou isso aí? Mas isso aí, tem... Eu não sei mexer nisso. Tu caiu todo pescador ali, ó. Não, foi o pescador que me emprestou. Eu vou jogar aqui mesmo. Tem um anzolzinho lá na ponta, mas eu não tenho isca. Se joga ali pra disca. É, engraçadinho. Moleque, só minha bunda sentada aqui na madeira. Ai, meu Deus, qual que eu caio? Será que eu pesco alguma coisa? Mas tem isca, eu não vou pescar nada. Aquele peixe podre ali, será que eu... Eu não consigo botar, não é isca? Dá. Luí, tá feio, né? Ai, eu vou botar. Mas tu vai pegar o que, jacaré? Mas assim, ó, eu perdi o negocinho lá da ponta. Pontinho. Eu preciso comer, Matheus. Eu não trouxe comida pra mim. Tu gastou dinheiro. Comida, tu queria... Tu queria produto de limpeza pra limpar um esgoto. Ah, eu não sou nojento. Eu sou... Nossa, isso é muito nojento. Isso tá muito fedido. Já não, vai aparecer piranha aí. O que? Piranha? Eu marrei, ó. Nossa. Não encosta em mim. Vamos ver se eu peço alguma coisa. Eu vou ficar com aquele peixe podre lá, Matheus, pelo amor de Deus. Não sei, Jano. A correnteza tá levando o meu peixe comido. Afundou. Eu vou deixar a vara aqui. Como que eu saio daqui? Enquanto isso, eu vou limpar a casa, né? Será que o peixe não vai puxar a vara? Pode puxar, tá? Se o peixe pega lá e puxa a vara, eu vou ter que cagar com uma vara pro pescador. Vai, limpa a casa dele. Limpa o barco dele. Eu dormi no barco dele. Dormiu? Ah, eu não dormi no esgoto não, o barco tá? Ele ainda não sou pontinho, ninguém. Antes dele sair, ele me emprestou a vara. E eu, ó, esperei ele, ó. E eu, ó, pra dentro do... Meu Deus. Pula pra cá. Eu vou limpar o meu esgoto. Eu não vou limpar o esgoto desse amigo, né? Mas ele não tá te ajudando? Não tá te ajudando coisa nenhuma. Desce daí, Matheus. Como é que eu vou passar? Deixa eu ser frouxo, Matheus. Segura aqui. Segura. É pra eu. Eu, Matheus, como tô enrolado? Tá enrolado? Olha, eu ajudo ela. Ela só reclama de mim. Eu vou lavar. Vai. Eu vou lavar. Nossa, tô vomitando aqui já. Mas antes eu vou ter que jogar água ali pra poder puxar aquela água dele. Ah, e a água mais limpa, né, do balneário. Eu vou buscar água onde, Matheus? Se não for aqui. Água tratada, tem que achar. Tem que eu pegue água onde, boca aberta? Não sei. As ideias. Esgoto limchinha. Tem que pintar isso aí, tá vendo? Ela não vai voltar? Calma, Matheus. Ela não vai voltar pra lá, filho. Ela não vai voltar. Calma. Tem que puxar pra fora. Tá lá, vamos. Tu quer no final? Tá, tá, não, tá. Vai. Tem que você bota aqui pra lá? Não, não, não quero. Então não se mexe. Poxa, eu ajudo. Ô, a vassoura novinha. Meu Deus, gente. Ah, meu Deus. Olha o lepto espirosa. O inimigo vai ficar com inveja. Não, mas se ele for bonzinho, depois... Ele vai roubar o teu lugar. Não é nada. Agora deixa eu ir. Pô. Merda, tu tá fazendo. Oi, nega. Vem me visitar, mas eu tô com a casa pronta ainda. Não vim te visitar. Eu vim te levar pra casa. Onde é que você já se viu fazendo uma coisa dessa? Ah. Cara, você tá há quatro anos com ele. Você vai abandonar a casa assim, desse jeito? Mas eu não tenho. Ele não veio atrás de você. Você vai pegar essas merdas, essas coisas aí. Vamos embora agora. Eu saí lá de casa. Pra vir aqui e ver se isso daqui era verdade. Mas eu não vou voltar pra lá pra espiar lá. Vai vir aqui sim, você vai voltar. Vamos lá. Falei pra você. Não me interessa, você não vai mais ficar aqui. Já falei pra você. Os piados estão lá ainda. Então, mas eles vão embora. Eu vi que o inimigo tinha saído lá. Eu passei lá agora. Não tinha ninguém mais lá. Ó. Ah, mas ele não merece não, cara. Ele é muito orgulhoso. Ele não veio atrás de ti já. Eu nem falei que eu venho, ó. Olha, minha filha. Que velho, por tudo que ele fez, cara. Eu só defendo os amigos dele. Tá ficando cheirozinho aqui, amigo. Tá ficando bem limpinho. Tá ficando da hora. Tem que tirar um pouquinho mais de água. Dá mais uma esfregadinha. Diana, olha o nível que você chegou. Limpar o inimigo. Goto. Tu pega as tuas coisas e vamos embora. Eu não tô brincando, mano. É sério. Vamos embora. Ó, Jânia. Tô falando sério agora, de verdade, tá? Falei pra você. Eu te dou 15 minutos pra você pegar as tuas coisas, você levantar daí onde você tá e você sair e ir lá no carro que eu vou estar te esperando pra mim te deixar em casa. E eu não tô brincando com você. Porque senão eu vou ligar pro ofício vir aqui te buscar, te levar com a camisa de força e ir embora. Não tem... Isso aqui é o cúmulo. É o fim do cúmulo que tu tá fazendo. Pega as tuas coisas e vamos embora. Agora. E chega dessa palhaçada que tu tá fazendo, dessa palhaçada que o Jonathan tá fazendo contigo. Chega. Vamos embora. Tô terminando de limpar o jogo. Diana, eu não tô brincando. Eu tô indo e eu espero que tu pegue as coisas e venha embora agora. Eu não vou vir mais te buscar. Cheirinha da minha loucura. Vamos embora. Agora. Tô tentada de te ir. Ô, Matheus, eu tô tentando me virar. Gente, eu posso, cara. Mas não é essa. Eu tô tentando de colocar alguém com essas merdas. Mas não é essa a vida, Janela. Ela tá certa. Mas, Matheus, eu vou ficar com uma pessoa que tá me dando valor, Matheus. Que bota os amigos no lugar, na frente e sempre. Olá. Que susto. Puxou. 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 Ah, lá. Tavam comendo meu peixe, Matheus. Nossa, Janela. Eu falei que eu ia pegar comida aqui, Bocabeca. Viu? Tô suscrito. Agora eu vou deixar lá. Vamos ver se vão pegar de novo. Eu achei que tinha um bicho atorzinho. Tá louco. Ó, viu o que a tua amiga falou? Vamos. Vamos, Janela. Vou voltar, Matheus. Eu vou voltar pra casa. Porque, ó. Todo mundo tá de prova que o errado da história não sou eu. É ele. Tipo, meu, quer ficar dando corda pra aquele espiado que vem lá. Quer deixar os filhos mandando na casa. E eu não vou sair de louco. Porque tu viu que a Elin falou que vai me chamar ao hospício, né? Sim, mas realmente. Tu morando no esgoto teu tava uma doida. Ai, tipo, eu vou sair de louca da história. Não, eu não vou sair de louca, não. Ele vai ver agora. Ele comprou briga com a pessoa errada. Porque agora eu vou voltar pra casa. Mas ele vai pagar o pão que já almoçou. Puts. Ah, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura